Oi rapaziada, Pim Pimenta aqui na área e dessa vez eu vim trazer o More Legends aí pra vocês. Porra Pim, por que é o More Legends? Então irmão, o More Legends é uma plataforma aí que você consegue vincular a sua conta do gol, procurar runa pro campeão que você quer jogar, analisar matchup, além de ter umas quests diárias aqui que além de melhorar a sua gameplay, vai te liberar um gold. Com esse gold aqui, na plataforma que você pode fazer, você pode pegar esse pro, vai ter mais desafios, poder fazer vários desafios ao mesmo tempo e no final das contas você vai melhorar a sua gameplay no League of Legends. É nóis rapaziada, espero que vocês gostem, clica aí e vê o que vocês acham. Vale. Eu vou a mid então? Quem que vai a mid? Vai a mid. Eu vou a mid. Você tá top. Será que precisa de um tanque, mano? Não, não, é super, super, super. Soraka, soraka. Soraka, soraka. Ah, mas eu tô vendo que eu tô fudido na real. Essa jana aí vai startar blue mesmo? Alô? Aí, ele é a jana. Ó, vamos de invencizada? Eu vou chegar na putaria máxima aqui. E eu tava conseguindo fazer a jana, eu fudido. Toma, piranha. Voltei, voltei. Ó, me ajuda na jana aí, mano. Ajuda, ajuda, meu amor. Tá hardlish, hardlish. Salta um boquete pra poder... Que isso, que isso? Ela não dá skill. Mas eu só peço a Deus. Um pouco de uma das... Ô, esse eco aqui eu acho que é smurf, mano. Tá, que é turminha, sabe? Ih, não é não. Essa passiva dela... Então, vocês são no mínimo. Olha, o meu espaço é mais... Não faz mais... Ah, jungle de jana, velho. Olha isso, muito robato, velho. Ó, o Caetano, só no kite. Só no kite, velho. Ah, velho, mas tomaram o cu, mano. É, acho que o level 8 começa a se clancar. Meu spike da jana jungle é level 3, mano. Caralho, mano. Mano, eu tô com medo desse cara me matar de novo, velho. Terriguinho tá crescendo aqui, velho. Ih, pipa tomou, né? Tem pesada? Tomeiro. Pô, o midi tá sem F, hein, mano. Mida sem F, vai matar o cara. Ó, mata a Savai aí, pô. Olha a Savai na Disney aí. Pera aí, pô. Calma, dá tempo. Cara, é mó missão pra fazer esse scuttle aí. Ela não roubou não, né? Com o smite. Vai tomar no Crane, eu vou morrer essa porra, mano. Ô, seu arrombado. Ai. E aí? Ô, eu vou tomar dive aqui, mano. Piso de cor. Agora eu vou chegar aí pro chute, relax. Ah! Eu ia um pra 6 e um pra ult. Não, é NAKS. Mano, vocês podem trocar suave agora. Eu tenho ult. Aí, suave. Dá engage aí no bot. Tru, dá, Tru. Dá engage no bot? Ó, eu tenho... Pode engajar? A minha cura é 200. Ó, os caras acham que vai matar o Zirigude. Vai, Zirigude. Dá o W de novo, Zirigude. Vai, Zirigude. Vai, Zirigude. Ô, Iodão, você vai descolar o Blue aí na humildade? Opa, vou sim. Vou dar uma até pesada. Tá mano com esse cara, velho. Porra de boneco, cara. O Zirigude tá forte, hein? Esse cara tá na Disney, mano. Nossa, o Incondition já tá como? Eu tenho cura. Bora, bora, bora. Vou destacar aqui nele. Não gastei nem a poção pra saber como é que... Bom, slow. Aí, ó. Pô, o cara... Eita. Que isso? É reflexo? Ó, vai aí embaixo. Que isso? Eu acho que eu não vou roubar mais que três vezes, gente. Ai, caralho. Fudeu, mano. Tá sem ult, Maynard. Tá sem ult. Eu tenho o seu Enes. Tenho o seu Enes. Pula, pula, pula. Vai, Zirigude. Foco eco, foco eco. Eu não ia matar, não. Olha que me preenha. Eu vou, ulti em cinco. Ulti em cinco. Zirigude, só caneca aí. Pode pular, Zirigude, pode pular. Ó, ulti up, ulti up. Aí, ó. Mude de Alessandrinha. Pula, 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 Zirigude. Pula, Zirigude, pula, Zirigude. Não tem, não tem, Zirigude. Como não tem, Zirigude. Não tem, não tem. Agora tem. Pua. Ah, vai, como é que vem? Eu tomei stun e o Maynard também, velho. Tem zona. Ah, vai tomar no cu esse cara aqui também, velho. Olha, ele tem flecha. Ele vai flechar em mim. Eu vou beitar, eu vou beitar. Eu fingi que eu sou ruim. Ah, a gente nem apareceu, ué. Oh, gold, 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 gold. O famoso. Ai, que é isso? Opa. Ele tem UD. Vale. Eu tenho o Cyrus. Grau UD dele. Ó, o X1, o X1, bot. O bot, Zirigude. Na velocidade, ele pegou o ataque. Mano. Ai. Pula aí, tô aí, tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Reto não, reto não. Ah, ia enviar o plano de jogo, né, Zirigude. Rolati, corta a parte, cara. Ô, caralho. Ah, vai tomar no cu. Cê é louco, mano. Vou ter UD em 4, Ilda. 3, 2, tem UD. Vou ter UD, vou ter UD, vou ter UD. Pegou 70, eu acho. Rulado. Contro-ataque é um RQ, eu acho que é o maior. Mano, eu tô muito ruim. Matou, matou, matou. Matou, pô. Royster, tem o drag. Já vai, já vai. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Tô chegando, tô chegando. Tem o Hill. Top é muito merda. Deu, eu acho que eu não sei se ela é. Vai na zona, vai na zona, vai na zona. Rulado, filho. Poxa, batem. Seca do Imanirone. Tala aí. Ô, mano, que ridículo isso, velho. Ai, mano, jogagem já na joga é muito da hora, velho. Sempre que nem usou no competitivo. Pô, temos 3 nego top aqui, o resto. Ué, vizinho, pai. Esse aqui levantou, hein. Relaxa, Juqueda, vou clinar aqui pra você. Ih, fudeu. Nossa, fudeu pra mim. Vamos de 5. Tô brotando, filho. De 5, segue. Ah, eu fui de base, mano. Caralho, mano, tá muito forte. Caralho, deu até recalma, mano. 4 segundos, 4 segundos. E aí, Odão, você tá com quantos mil de gold aí já? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 22 instantes. Eu tô full, só sozinho no jogo. Fala um item aí, ô, Maynard. Top laner, por isso que eu não jogo top. Na laner. Pô, acho que agora já dá pra juntar meide pra nossa combi funcionar, hein. Vocês acham? Eu também acho. Eu de blue. Ó, tem ult 50, hein. Não! Ela é mais tuba. Ô, eu morrei, caralho. Aí, é. Caralho, que brilho. Tá mech, tá mech. Eu tenho ult. Tá mech aí, ó. Vai. Vai, giri. Pula nele, zirinho. Ah, zirinho não tem bolas, mano. Pula nele. Ô, Juqueira. Pega, pega. Peguei, peguei. Ele vai virar no Johnson. Eita, tomou. Vai, vem aqui, zirigude. Cadê o ADC? Ah, vai tá na merda. Vai tá na merda. Dá piu pro zirigude. Vai, zirigude. Vem de fight. Tô chegando. Rulado, lixo. Põe, essa torre cai. Chega aí, Juqueira. Vai, eu e tu. Tu e eu. Tô de base. Tô sem mana. Tô sem mana. Tô sem mana. Tô sem mana. Rulado, lixo. Vai, zirigude. Pula lá, zirigude. Vai, zirigude. Pula, zirigude. Pula, zirigude. Vai, zirigude. Vai, zirigude. Pula, zirigude. Boa, zirigude. Eita. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Nossa, o saúdio saiu na hora, viado. Ah, tá boa. Relaxa aí. Cura, cura, zirigude. Eita, aí emocionou. Boa. Aí emocionou, vai. Aí tá bem emocionado. Aí vambora. Eita. Que, Wilson. Aí, a zona. Tá mega, tá mega. Top só na place. 2K18. É pra acabar com o jogo. Olha, que isso. Igual a zirigude. Pula, zirigude. Aí, aí, aí. Tem ult, tem ult. Pula, zirigude. Pula, zirigude. Tá seguido. Ah, desculpei a mais não. Agora eu vou pular só pra dar insec. Eita, rapaz. Tá. Ai, eu vou de base, falou. Eita, zirigude. E aí, Soninha? Soninho, velho do velho. Cara, meu câncer de karma top, velho. Ai, se eu pego. Caralho, o karma não morre. Que legal o seu boneco, hein, Juqueira. Ah, bagulho é doido, pô. Caralho, eu sou uma dona. É a compa e protect the karma, né? Parece até o vlog antigo. O vlog antigo, velho. E aí, Juqueira? Tá divertido aí, mano? Ah, tá caralho. Cheguei, cheguei. Vou dar insec. Insecou bem. Ju que tá dando a vida. Vai, mas tá assustado, velho. Calma, 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 calma. O cara tá dando a vida. Eita, eita, como ele vai? Vai, o CZ dá muito dano, velho. Agora é insec guard, hein. Insec guard. Quero ver, vai. Pula, pula. Insec guard. Eita, rapaz. Toda vez eu sou maitado. Pula, 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 pula. Eita, vou soltar esse na boca. Caralho, tornadão. Eita, aí emocionou, hein. Boa, zílio. Trabalha, trabalha no meu tornado. Trabalha no meu tornado. Dále. Vamos que eu corto cura. Não tem ninguém pra bustar, porra. Dále. Toma. Caralho, que dano é esse? É, pelo amor de Deus, porra. Eita, eita, eita. Eita, porra, fudeu. Pistolou, pistolou. Ignorado. Vai, Juqueira. Pera aí, que bagulho tá duro. Vambora, vambora. Ih, fudeu, mano. O cara mandou busque em mim, velho. Dá, pio aí, dá, pio aí. Tempemens, irmão no chaco, ela virou, vai dar aquela curinha. Caralho, velho. É muito TPS, porra. Corre, soraca. Ah, zílio e gude não me ajudam, caralho. Mano, é proteste da puta, velho. Por que você manda eu pular? Eu tenho que seguir, eu não sei vocês. Dá não, volta, não, zílio. Pelo amor de Deus, a gente não merece ganhar esse jogo, não. Não, pra gente pular, pra gente ficar pulando, eu sou derrado. Nossa puta, aqui, ó. Tem que dar Insec, menos no Inju e na outra ali. Não, 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 não. Vem aqui, zílio. Vira, 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 vira. Ei, tá no auxílio. Ai, nossa, o final já tá com o viado. Ah, o cara tá com muito isso, só vai em mim, peste. Nossa, velho, o que é isso? Você vai perder essa porra. Corre, corre. Eu tô sem silence, sem porra nenhuma, viado. Não, 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 não. Eu acho que o que é fazer, eu quero mais velocidade. Mano, fudeu, viado. Ih, vamos perder. Não tem wave, não. Vem, já pode juntar? O CZ cortando a minha cura, tá cortando a vibe também. Mano, tem que esperar o spike do nosso ADC, velho. Tem spike aqui, velho. Qual que é o seu spike? É o Gume, é o Gume. 68 minutos. Seu spike em 68 minutos. Isso, você cai dor do time de lá, né? Aí, é só dar pio pro Zilligude, viado. Relaxa, confia, agora ele vai jogar bem. Como, você tá com o Gume? Mano, só pula, Zilli, só pula. Ah, eu tenho slow, hein, mano. Tô aqui, hein, tô aqui. Vou soltar os cachorros, pode soltar? Pode pular, Zilli, pode pular, fica à vontade. Deixa eu chegar aí. Olha, eu vou soltar os cachorros, Zilli Gute. Quem pegar, pegou. Vai, 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 vai. Pode pular, pode pular. Calma aí, eu tenho que curar ele, pô. Caiu, 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 caiu. Boa, boa pô, boa pô, boa pô. Foca o Nexus, foca o Nexus. Tá bom, calma, tá de boa. Tá de boa, Zilli. Ah, não, daí, 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 daí. Que isso? Cara, tá bom, tá errado, velho. Caralho, foca o Nexus. Caralho, isso é o maior play-hard no bagulho, velho. Que isso, Zilli Gute focou, velho. Deve ter uma putaria no final. Zilli Gute 1v9, claramente. Jogou bem, Zilli, jogou bem. Todo mundo entrou no mochilo do Zilli Gute, aí. Não, mas por uma meta foi o top farm, hein, sem querer. Ô, gato, vocês têm o campeão agora, mano. Já nadou. Não está respondendo, ok. É, aqui, not responde, aqui. Não está not responde ainda, velho. Caralho. Já tentaram reiniciar Steam? Ah, não, mudou IP, mudou IP, pô.